Olá, eu sou a Aline Bravin, sou nutricionista e tenho uma dica pra você. São os nutrientes que dão cor aos alimentos, por isso é muito importante que o seu prato seja muito colorido, porque quanto mais cor tiver no seu prato, maior a quantidade de nutrientes que terá também.